A semana começa marcada por vários indicativos de greve. Quatro categorias devem cruzar os braços. Essas e outras informações agora no nosso Giro de Repórteres. A retomada do acampamento dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Rombeiros pode acontecer caso não seja paga de forma integral a primeira parcela do reajuste do subsídio previsto na Lei Complementar de número 414 de 2014. O valor em questão faz referência aos 6% do subsídio que, segundo o texto da lei, está previsto para ser pago ainda este mês. Aprovada no dia 6 de junho deste ano, a Lei Complementar prevê a reposição dos subsídios dos praças e oficiais em 32%. O valor cujo pagamento será feito de forma escalonada até 2016. A decisão de retomar o acampamento foi discutida em Assembleia Geral, realizada na manhã de hoje, na sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte. Os militares estaduais também discutiram um atraso no pagamento das diárias operacionais aos policiais e bombeiros militares. Somente no período da Copa, os militares receberam apenas as diárias relativas à primeira partida do jogo entre Camarões e México. E os professores da UERN fazem paralisação de advertência amanhã. Mais detalhes com a repórter Clara Vidal. A paralisação foi marcada na última Assembleia da categoria e tem como objetivo chamar a atenção da população e do poder público para as reivindicações dos professores. De acordo com a Associação dos Docentes da UERN, o ato é uma atividade em defesa do ensino público gratuito de qualidade e faz parte da campanha salarial dos professores deste ano. Eles decidiram manter o indicativo de greve até 7 de outubro, quando acontece nova Assembleia que pode deflagrar o início do movimento. A reitoria da Universidade apresentou propostas na última semana, mas o documento foi considerado inconclusivo pelos educadores. Os bancários também devem paralisar o atendimento. Quem tem as informações é Amanda Carvalho. Os bancários fazem amanhã uma assembleia no sindicato com toda a categoria para definir se iniciam ou não o movimento de greve. Eles reclamam que a proposta de reajuste defendida pela Confederação dos Bancos não repõe perdas históricas de anos sem qualquer correção salarial. A proposta dos bancos é um reajuste de 7%. Entre as reivindicações está em pauta também a antecipação da PLR, a participação dos lucros e rendimentos. A categoria vai agora analisar as propostas dos bancos e discutir o indicativo de greve previsto para o dia 30 de setembro. Amanda Carvalho para o Jornal da Tropical. Tchau!